Bom dia, bom dia. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? É, carnaval tá chegando, né? Sexta-feira agora começa o carnaval. Eu não pulo carnaval não, eu tiro esses dias pra descansar e cuidar delas. Porque elas dão um pouquinho de trabalho e eu tenho um monte delas. Eu tenho uma estufa, na verdade eu tenho uma loja aqui no bairro de São João de Miriti, né? A gente tá aqui em Vilar dos Teles. Então é muita planta, então a gente tem que estar sempre de olho, cuidando delas. E eu trabalho praticamente sozinha, né? Então são dias assim de feriadão que eu aproveito pra fazer bastante coisa. Mas vamos lá, eu trouxe algumas bebezinhas aqui pra vocês estarem dando uma olhada. Não é legal, né? Filmar as flores, né? Legal filmar as flores. Te dá uma dimensão assim maior, uma amplitude, né? Na sua mente. Sobre como elas são, o tipo de haste. Tá vendo? Essa haste aqui, ó. É um formato. Essa aqui já é outra. Parece. Essa já é mais grossinha, essa é mais fininha. Essa aqui já é um pouco mais clara. Tá? Essa aqui é a rósia. Essa aqui é uma hibra de namaquéns. Essa aqui é uma hibra de zeblina. Gente, aqui faz muito barulho, que é beira de rua. Então me perdoe. Tá? Vou te mostrar a flor da rósia. Ainda tem uma oficina de lado, então vocês vão estar sempre ouvindo barulho. Não tem jeito. Só se eu for pro campo. Que aqui é centro comercial. Tem toda hora alguém gritando. Cachorro, caminhão. Martelo, que é do lado de umas serralherias. Tem hora que tá em silêncio, mas tem hora que a produção tá toda... Mas vamos ao que interessa. Olha a rósia. Eu tenho que aprender a lidar com o celular. Tô estudando. Eu sou novata em muita coisa. E a posição do celular ajuda, né? Melhorar o tipo de vídeo. Namaquéns. Zebrina. Híbrida de zebrina. Essa aqui... É uma huérnia. Uma híbrida. Linda, né? Linda, linda, linda. Essa aqui é uma estapeliança. Vou fazer um filme depois só dela. E essa aqui é uma procumbens. Espécie. Tá? Então, gente. Eu tenho observado... Que... Nesse tempo. Já tô quase três anos cultivando esse tipo de planta. Que cada uma tem uma particularidade, né? Não tem essa coisa assim de que... Ai... Todas... Tem o mesmo tratamento. Você tem que cumprir aquelas regras com todas as espécies. Aqui... Todo esse grupo aqui... É... Pertence... É... Ao grupo das ascleps. Asclepsias. Onde tem subfamílias, né? É... É... Das... Órbias, estapélias, é... Estapelianthus, piarantus, huérnias. E assim vai, gente. Aí... É... É... No grupo das huérnias. Tem a huérnia fulana de tal, cicrana, beclana. No grupo das órbias. Também tem várias órbias. Das estapelhas. Várias estapelhas. Piarantus. Vários tipos de pierantus. Cada um com uma florzinha diferente. Né? E aí também vai surgindo, esse meio todo, vai surgindo os híbridos. Né? Que é uma mistura de uma coisa com a outra. Né? Aí vem a abelhinha aqui e poliniza aqui. Aí dá esse cruzamento. Aí teremos uma nova espécie. Né? E assim elas são... É... Incríveis, né? Porque... A cada tempo que vai passando, vai surgindo novas plantinhas, né? Novas variações delas. E é muito interessante. Eu gosto muito. É um desafio, né? Porque você tem que se adequar às suas plantas. Ao seu clima. Você tem que estudar se o seu clima é muito seco. Você vai favorecer o seu substrato. Né? Pra deixar ele um pouquinho mais úmido. Aqui o meu estado é muito úmido. Rio de Janeiro tem ano que chove muito. Ano passado choveu muito. Esse verão tá fazendo muito calor. E todo dia chove. Praticamente. Já tem aí um mês e pouco nessa vibe. Né? Então... Eu adequei o meu substrato ao meu clima. Então tem aquela regra muito certinha. Aqui... Vocês estão vendo esses pontinhos brancos aqui? Isso é perlita. É esse branquinho. Tem casca de arroz. Tem bastante carvão. É... Um pouquinho de carolina sói. Substrato de floreira. Espirar. Né? Tudo um por um. Tem até um potinho aqui mais vazio. Que eu tirei pra fazer uma mudança. Que aí vocês vão enxergar melhor. Ó. Tá vendo? Eu boto bastante perlita. Eu gosto bastante de perlita e casca de arroz carbonizado. Vocês estão vendo aí? Às vezes pedrinha. O carvão. Esse aqui nem tem carvão. Se tem carvão... Eles estão maiores. São pedaços maiores. O bom é você comprar o carvão bem picadinho. Tá? É muito bom pra trazer drenagem. Pra não segurar a umidade. Porque se você colocar essas plantinhas numa... Numa terra pura. Igual a terra de uma planta comum. Você corre risco de apodrecer as raízes. Né? É a própria planta. Então... Ela gosta de água. Sim. Mas ela gosta de receber água. E depois ela gosta de ficar sequinha. Né? Rapidamente secar. Se nutrir. Né? É... Abastecer. Né? O seu corpo vegetativo de líquido. De água. E depois ficar sequinha. Ela não gosta de ficar molhada. Então é esse o truquezinho. Que vocês tem que... Aprender. Então é só observando. Só cultivando. Só errando. Né? Porque ninguém nasce sabendo. Que a gente vai... É... Melhorando o nosso cultivo. Eu ainda erro. Eu ainda perco algumas. Né? Mas eu já tenho melhorado bastante. Porque tem ano que... Sinceramente. Aqui no Rio de Janeiro é um pouco complicado. Para o cultivo, né? De várias estivesse. Não só das S-flaps. Então tá, gente. Amanhã eu vou ter álbum. Lá no grupo... Werners Love. Grupo de WhatsApp. Onde eu dou dicas de cultivo. Onde eu posto todo mês o álbum de venda. E por lá mesmo a gente faz as vendas. Depois eu entro em contrato com os clientes. E despacho para todo o Brasil. Eu vou deixar o telefone aqui na descrição do vídeo. É... Eu sou Rio de Janeiro. Né? Meu nome é Gil Melo. Tem gente que me chama de Lene também. Tá? E eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like. E comenta, gente. Comenta porque o YouTube entende. Né? E me anima para fazer mais vídeo. E eu tô gostando. Tá aumentando a quantidade de seguidores. Pouco a pouco. Eu ainda tô me aprimorando. Tem muita coisa para aprender ainda. Mas juntos nós vamos crescer. Tá? Então curte, comenta, compartilha. Quem puder compartilhar. Tá bom? Fico muito agradecida. Meu Instagram é o Werners Love. Quem puder me seguir. Fácil de achar. Tá bom? E o meu Facebook é Gil Melo. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, galera. Beijos.